Fala gurizada, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal A Pura e Guri. E eu saio de cima, eu estou no trafone, na colônia Wittemarsum. E hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas mais legais aqui pra eu fazer na colônia passar um dia no campo. E bora! Wittemarsum é uma colônia alemã a aproximadamente 60 km de Curitiba, ou seja, uma hora de distância. É fácil chegar, só pegar a BR-277 em direção Ponta Grossa e ficar atento após o pedágio pra não perder a entrada. Wittemarsum é referência na produção de leite e queijo. Wittemarsum foi colonizada pelos Menonitas, um grupo étnico-religioso que veio da antiga Frisia, hoje norte da Holanda e Alemanha. Eles migraram para a Rússia no século 18 e vieram para o sul do Brasil no fim da década de 20, devido a discordância e exigências do governo russo. Ficaram um tempo em Santa Catarina e somente em 1951 vieram ao Paraná e fundaram a colônia Wittemarsum. Então galera, chegamos super cedinho aqui em Wittemarsum e já viemos para um brunch, ou seja, um breakfast mais um lunch português, um café moço. São 10 horas e já chegou uma galera que está bem cheia, tem uma fila gigantesca. E um dos principais clientes são os motociclistas que vêm em banda e aproveitar as delícias da cofeitaria Cleaver. E a área aqui da Cleaver é muito legal, tem um espaço grande para estacionamento, se você conseguir achar uma vaga não me encanta a moto. E aí temos um parquinho para crianças, é um ambiente para todas as pessoas, todos os tipos. Bom galera, estamos aqui nos regredos da Cleaver, na cozinha da Cleaver que já está saindo uns pãozinhos bem gostosos. Como é que é o nome desse pãozinho mesmo? Subiba! Subiba! Hoje que está um dia bonito, um dia enslorado. Quantos pães e bolo de porco estão produzindo? A hora dos pãozinhos aí estamos produzindo 10 quilos de farinha. Então isso aí, 6 minutos e 14 minutos, não é quanto? 30 minutos e 14 minutos. Bastante. E o resultado vai estar aqui. Estamos aqui aproveitando a primeira refeição do dia, um café colonial bem reforçado na Cleaver. E no café colonial tem vários tipos de pães, mais manteiga, chimia, geléia, presunto e queijo, limonada e também tem linguiças, mais bolos, mais tortas, mais café. Tudo pura felicidade gente, não tem como ser feliz. Também leve uma linguiça ou até mesmo pães, bolos e biscoitos para casa. Tem vários desses embaladinhos no final ali perto do caixa para você deixar todas as suas familiares e amigos felizes. Então galera, infelizmente a gente tem que ir embora da Cleaver. A gente marcia muito mais que só comer. A gente tem Cleaver tem a loja Toll, que é super bonitinha numa casinha bem acolhedora. A Toll é um daqueles lugares onde a magia acontece. Cada canto da loja é um encanto. Vários objetos artesanais importados da Alemanha são dispostos nas pateleiras. A Toll é representante exclusiva da empresa Christel Ubrecht aqui no Brasil. A qual fabrica homens fumaça e quebra nozes de madeira confeccionados e pintados a mão. E todos com certificado de origem da Baviera. Então galera, a próxima parada é a loja Toll. Ela é cheia de artigos da Alemanha, principalmente de Harman e Nussknacker. São os homens fumaça e o quebra nozes. O homem fumaça, ele realmente sai fumaça. Tem um pequeno cone com incenso dentro dele. O incenso é bem suave, você pode até respirar tranquilamente. Que não tem problema algum de você sair espirrando por aí. Eles são feitos em madeira tilha. Lembram de Dries and Lenders, Trace and Chiles. Eles são bem bonitinhos. Ela mostra todos os desenhos. É uma coisa bem suave entre de colecionador mesmo. E além desses bonecos lindos, a gente também pode encontrar outros objetos maravilhosos. Como livros infantis que podem ser usados na água da banheira. Gente, ó. Jimmy, this, their fish. Almofadas. E relógios cu. Ó, esse aqui é um quebra nozes gigantesco. E ele realmente quebra nozes. Só que quem que tem coragem, né, de quebrar uma nozes boneco ali? Tipo, é uma obra de arte, gente. Que coisa maravilhosa isso aqui. Como o dia tá maravilhoso, ele veio pra Ponyland. Peraí, 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 eu ouvi pônei. E pônei só feio! A Ponyland tem um restaurante próprio e serve comida típica alemã. Como Weiss, Wurst, Eisbein, Zauerkraut. Todas essas delícias por quilo. O lugar é muito bonito, bem aberto e tranquilo. Como somente as crianças podem ir passear de pônei, infelizmente, o jeito é você pescar ou ainda passear de trator. Então, galera, estamos fazendo um tour aqui de trator na Ponyland. E agora paramos pra ver o riso da virola. Água, pieta! Então, gente, além do passeio de trator, que é super legal, tem passeios com o cavalo. Aqui tentando manter uma conversa com o cabrito. O meu velhinho! Aqui o novo espaço da Ponyland para eventos. Cabe em torno de 300 pessoas. Vai, irá caber quando ficar pronto. Também tem um teto bem legal, tem os lustres. Tem um andanha aqui, mas logo será removido. Cara, tem até uma lareira lá, ó. Vai ser muito legal fazer qualquer evento aqui, batizado, casamento, bodas de ouro. Vai ficar mó, muito show de bola. Inclusive, amor, o que é que tu acha da gente planejar de fazer o nosso casamento aqui também? Agora viemos no Heimat Museum, que explica toda a história dos imigrantes que vieram pra cá. Essa região aqui em Palmeiras, no Paraná. O Museu Histórico de Wittemarsson fica em uma casa bem antiga adornada com lambrequim. O acervo é composto por várias doações dos moradores, desde telefones, máquina de escrever, fotos, tecidos, panelos, até galões de leite bem antigos. Bem galera, e é claro que visitando uma colônia alemana não poderia faltar cerveja. Nós vamos encher a cara de acordo com os bons costumes e a moral. Estamos aqui na Birwit, que é um dos lugares mais novos de Wittemarsson. A Birwit é uma choperia e também um restaurante de comida típica alemã. O salão lota para almoço, então chegue cedinho. A tarde é um ótimo lugar para tomar no chope, especialmente lá fora com tempo bom. Eu até vou fazer um joguinho com o Jean, ver se ele consegue falar o nome de cada prato rapidinho né. Porque ele não sabe nada, nada assim, zero do alemão, vamos ver se ele vai dar conta. Então galera, o desafio aqui é fazer com o Jean. Diga todos os pratos que tem no cardápio, que estão com nome alemão, de forma rápida e parece que ele é la mongole. Eu vou errar de propósito, mas tudo bem. Um, dois, três... Bratwurst, currywurst, hot pepper, Wittemarsson, batata frita. Uau, bebe, bebe, demorou muito. Bratwurst, currywurst, hot pepper, Wittemarsson, schnitzel, bierwitz, schnitzel, eisbein, eisbein. E o de porco, e aqui ó, está muito massa, veio pra cá, vamos comer. É cozido de coisa assada, tem aquela casinha crocante de cururuca, gente. Fique especial. Bratwurst, currywurst, hot pepper, Wittemarsson, schnitzel, bierwitz, schnitzel, eisbein, schnitzel, 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 schnitzel. Acabou! Um, um de arom de alemão, vai, 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 vai. É isso aí, eu posso ser, a menos um, em alemão. Prost! Prost! A gente já lavou a mão, porque a gente pegou nos botas. Galera, finalmente chegamos na pousada. Vamos fazer aqui que nem a Daniela, a gente faz, né? Torno quarto, torno quarto, torno quarto, torno quarto, aaaaaaah! Então, aqui na pousada Catarina, tem um quarto bem grande. Sofá, já deixou nossas coisas aqui. Hoje eu já estou passando a cama. Tchau! Fui dar pra ir no sofá. O bar... Estrela ruim! Também mais uma coberta, porque provavelmente eu vou usar, porque eu sou muito friorenta. Até ela conta pernilongos, porque uma butuca me pegou hoje à tarde. E o banheiro, ele é grandinho, tem um barato normal. Um chuveiro grande, que cai bastante água. A melhor coisa do mundo lá em casa, não tem chuveiro. Uma coberta sozinha e um androdome. Gente, gente, se vê amanhã. Hello? Hello? Bom dia, galera! Hoje está um dia maravilhoso novamente. E eu vou mostrar um pouco da pousada pra vocês. Do jardim e das estruturas. A pousada que nós ficamos é a pousada Catarina. Ela é bem familiar. E é toda aquela casa ali, ó. Lá tem mais um pouco de alguns quartos. Quero, quero! Os quero, quero! Sempre eu trabalho os meus filmários. Aí lá é a casa dos donos, né? Eles dormem aqui. E ali tem um estacionamento bem grande, né? E aqui é a cozinha. Cozinha comunitária. Então, você pode usar à vontade. Tem a sua janta ou o seu almoço. Tem geladeira. Aqui tem geladeira. Aí atrás aqui da pousada tem um parquinho. E também tem uma rede. Gira, gira, gira! Não, eu tô caindo, sério. Eu vou cair de bunda, Michel. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa visita em VitmarSum. Vocês devem até gostar do link. Se inscrevam no canal. Também deixem seu like aí. Fiquem ligados pras suas loucuragens. Vapor e gurinha. Falou? Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. solutions- E aí